Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included no nosso desafio do 100k e o episódio passado deu bom né encontramos aqui um vulcãozinho pequeno vai ajudar bastante a começar a aquecer esse lado aqui talvez em breve aí no futuro não muito distante ele já começa até a gerar algum problema para gente por enquanto ele só vai ajudar né e uma fumarolinha aqui de vapor que já vai o papel é isso aqui é muito bom isso aqui é muito bom quer ver porque ela tá ganhando pressão é porque ela vai soltar água né vai soltar vapor o vapor já vai sair em formato de água deixa eu preparar aqui calma aí calma vocês vão entender minha empolgação super computador constrói aí vocês vão entender vocês vão entender ó ó ó ó ó vamos acelerar rápido vem alguém aqui secar antes que vire gelo vai mano isso seca 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 tudo seca vem alguém ajudar sai daí não sai daí não da mãe seca 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 tem alguém aqui mano tô perdendo água aqui ó fumarola tá parando vai 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 isso não é para ir embora mardito seca não é para ir embora não isso é água gente isso aqui eu não tenho isso aqui no mapa vocês não pode esquecer isso aqui eu preciso fazer isso aqui o máximo de vezes possível e é macete de 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 pro player isso aqui tá como eu não encontrei uma fumarola aqui tá soltando água direto essa aqui tá muito travada essa aqui eu preciso aproveitar o máximo possível dessa água seca 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 vai dar bastante água isso aqui hein seca até mesmo porque se eu deixar acumular água aqui é vai acabar virando gelo e aí eu perco se virar gelo eu perco não dá para engarrafar gelo aí boa quanto de água conseguido deixa eu ver líquido beleza quase meia tonelada aí você tem entender o porquê a minha empolgação agora eu posso fazer isso aqui ó peraí que não é para fazer essa pesquisa pesquisa que eu estava fazendo nenhuma por enquanto essa aqui é a primeira população térmica eu tenho que ficar de olho lá quando é a próxima ela entrou em erupção 292 segundos a cada 562 segundos então é praticamente uma vez por ciclo né ela fica praticamente meio ciclo ativa uma vez por ciclo então ela parou agora então no final do ciclo 11 ela volta beleza vamos ficar de olho aí mano ó isso come uma água meu amigo vai gente aqui prioridade 9 aqui traz a água para cá tá lembrando que a água é quando ela tá é engarrafada né quando ela tá dentro dessa garrafinha aqui ela tende a ficar isolada ela tende a ficar isolada eu não sei no vanilla como é que tá mas que eu me lembre mesmo no vanilla ela não perde a característica de água né mesmo ela ficando negativa a temperatura ela só evapora se ela ficar acima de 100 graus nessa garrafinha aqui ela ficar abaixo de zero ela não vira gelo tá então já é um macetinho aí para ser utilizado já tá aí vê que a gente vai conseguir evoluir rápido por causa daquela fumarola ali embaixo só queria ter um pouco mais de espaço aqui pelo menos até aqui embaixo aqui eu queria conseguir abrir ó e aí ia me permitir ficar um pouco mais isolado tem pouco oxigênio aqui ó ela vai irromper de novo ó ficar de olho já para pegar mais água tá essa água é importantíssima a gente não pode deixar essa água passar nem ferrando ó lá cortar esse pedaço aqui de engarrafando que é para vocês não ficarem esperando aí beleza consegui juntar mais 481 ali ó 481 kg então já nessas duas saídas dela ela vai irromper mais ou menos aqui ó eu fiz errado eu fiz a conta errada eu fiz a conta como se tivesse sido aqui né mas na verdade ela inicia aqui e para aqui beleza eu tenho água eu já tô fazendo a pesquisa que já tá em set já modulação térmica e aí eu consigo começar sei lá pensar numa sala para gerar água para estocar água na verdade né isolar ela e começar a estocar água para falar a verdade aqui seria interessante né ó tá vendo a temperatura aqui ó aí que legal aqui ó essa obsidiana aqui já tá 45 graus ó 67 66 aí baixando né estão vindo pegar água aqui toda hora como vai a água rápido tá vendo essa aqui é uma água que eu jamais teria no jogo se não fosse essa aqui ó nesse momento do jogo eu não teria pô tô no ciclo 13 nesse desafio aqui que já tem essa quantidade de água é muita coisa mas se fosse uma fumarola de vapor frio ou um geyser de água um geyser de água seria perfeito né geyser de água seria perfeito ó tá vendo água salgada não vai adiantar muita coisa não ó cozinhar aqui ó é o duplicante que eu tava esperando duplicante que eu tava esperando vou colocar aqui a Ieda Ieda tá sumida bem vindo Ieda obrigado vai ser a nossa cozinheira tá impressa vou dar aqui pra você um chapéuzinho de cozinheira grelhar vou te dar uma cama lá no canto que você ronca muito e já vou começar a preparar aqui sua área de preparação de comida ter um compactador microbiano depois uma churrasqueirinha lembrando que eu preciso de água né pra trabalhar com esse material aí então não faz muita diferença atualmente opa perdendo aqui o estresse tá subindo porque eu tô colocando eles nessa prioridade alta mas é meio que obrigatório fazer isso aqui se eu quiser evoluir tá mesmo a custo aí do estresse subir é obrigatório eu fazer isso aqui é mais importante eu pegar esses dois pontos aqui em cima nem tanto que quase não dá tempo né acaba congelando antes vai mano respira e vem aqui a Ieda já chegou já trabalhando tem que usar essa água aqui pra pesquisa tá não esqueçam essa água aqui é pra pesquisa nem pense em cozinhar com ela vai 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 a Ieda se machucou feio ali hein saiu quebrada a Ieda ali ô louco tá quente demais eu acho talvez eu preciso sabe o que? aumentar a pressão de algum gás aqui tem pouco oxigênio aqui é muito frio e o dióxido de carbono acaba eu preciso aumentar a pressão aqui eu preciso jogar algum gás aqui dentro sabe o que eu vou fazer? eu vou puxar um fio não tenho muitas opções né então eu vou ter que puxar um fio até lá pra eu fazer uma atmosfera melhor de oxigênio aqui dentro dá pra pôr aqui se marcar eu posso usar o desoxigenador de ferrugem? posso ele gasta menos energia e ele vai me proporcionar a mesma quantidade de oxigênio ele vai não sei viu mano tá eu já tenho ferrugem eu tenho sal eu tenho ferrugem e eu tenho energia chega de palatório vamos lá vamos trabalhar isso aqui beleza pra fazer a barrinha de lama não tem jeito né não tem jeito né não tem jeito de água então vou focar por enquanto na comida normal que tem no mapa aí disponível plantas eu posso até ó consegui fazer a pesquisa tá então eu tenho modulação térmica agora é muito importante escolher com sabedoria o local onde eu vou trabalhar isso né eu posso gerar água também com a destilação né com o destilador de alga eu posso gerar água gera uma quantidade até razoável de água isso aqui mas eu preciso isolar essas coisas eu não posso trabalhar essas coisas na temperatura que tem no mapa atualmente é vamos pro aperfeiçoamento de líquido direto acho que é a melhor opção hein eu tomei de mãos atadas aqui é aperfeiçoamento de líquido a fumarola deve tá pra já não eu preciso aumentar a atmosfera lá tá primeiro não adianta eu querer cair no lá secar com os duplicantes se não tem atmosfera lá aí ó aqui acaba me lascando mas eu preciso não tem jeito mano eu preciso pegar essa água aqui tá vendo já tô zerado de água não tem o que fazer alguém tem que pular nessa granada aí e aí ainda se machucou né preciso fazer uma maca pra ela a gente morrendo de fome não tem problema plantam bastante se quiser se mijar também não tem problema a água vai congelar seca 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 parou já consegui quase nada de água né você tá vendo ela já parou porque ela acabou é pegando pressão ali esse bloquinho aqui ó não tá deixando trabalhar esse bloco aqui ó Ieda não é um bom lugar pra você Ieda fazer a maca pra ela Ieda já chegou dando trabalho já mano faca de teagem uma de cada lado beleza tá bom deu pra fazer 300kg de água tá lembrando que o cloro aqui não vai me atrapalhar nada aqui vai me atrapalhar mas como assim eu não tenho sal lógico que eu tenho sal eu não peguei sal aqui putz só tem ferrugem aqui mano ai caramba eu achei que ah tá é que trocou por dióxido de carbono sal agora que eu me toquei ah não tem problema a gente troca lá por troca aqui ó monto isso aqui e troca por um desoxigenador de alga pronto aí não gera nem cloro também e a gente aumenta essa essa atmosfera aqui que tá muito rala muito muito ralinha tor de oxigênio e aqui e tá morrendo de fome ainda tem 900 calorias então tá tranquilo e aqui eu consigo gerar uma atmosfera aqui dentro vai entrar de novo em atividades aqui 53 gramas de hidrogênio dá pra nada look ins hein vamos gente traz alga pra cá tem alga aqui do lado né é só pegar e jogar vem de fome não tem problema estamos safe vamos aumentar um pouco mais aqui eita não era pra ter feito isso em prioridade 10 não mas agora que já foi já foi quem vai vir aqui ah tá é que eu mandei um monte de prioridade 10 aqui eles vieram de uma vez né não era pra ter feito em prioridade 10 essa escavação aqui e seca 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 pronto e já tem agora uma atmosfera boa aqui né vai fazer a temperatura estabilizar mais rápido tá vendo abaixa a temperatura muito mais rápido porque eu aumento a a massa de oxigênio aqui eu não tinha massa aqui pra ser resfriada dá água não tem jeito você tem que sofrer as consequências a gente tá aqui pra isso pronto aí Ieda e aí tá prioridade 9 nas duas macas só Ieda tá elegível então não tem problema oxigênio poluído não vai ter problema porque os germs não vão conseguir ficar vivos né então tipo aqui por exemplo vamos ver como é que os germs 310 deve tá morrendo mais ou menos aos 30% por ciclo 60 100% eles tão morrendo por ciclo nada a ver com o que eu falei 60 30% eles tão morrendo 100% por ciclo porque a temperatura tá muito baixa por um ciclo morre tudo é porque toda vez que os duplicantes usam né encarde de novo de germe mas no geralzão não tem como não não tem como vencer como é que tá a pesquisa nossa senhora dois até agora e ainda por que você tá indo comer aí embaixo eles vão onde é mais agradável né parece que aqui é o ponto mais agradável atualmente temperatura próximo aqui do é isso mesmo é isso mesmo opa olha aqui quem tá quem tá tremendo aqui ganhando pressão ele pode ficar assim durante uns 3 ciclos né lembrando que o vulcão é bem demorado pra pra entrar em erupção mas ele vai afetar bem aqui em volta eu não sei se o vulcão pequeno vai afetar tanto assim principalmente agora que tá menos 153 aqui menos 160 aqui em volta isso aqui não era pra tá assim tá assim o problema de eu fazer isso aqui é que a Ieda ela acaba vindo aqui embaixo então vamos tirar da prioridade da Ieda aqui limpar e aí ela não vem mais mesmo com prioridade 10 ela não vem seca, seca, seca tem a tonelada de água engarrafada posso perder o foco da exploração vou aproveitar que eu tenho o suficiente de oxigênio aqui vou aproveitar pra continuar descendo essa escavação mas eu tenho que tomar cuidado que eu acho que isso aqui é cloro é cloro, nossa senhora, uma tonelada de... meu amigo nossa, não posso abrir isso aqui nem ferrando pode ser alguma tá vendo, eles vêm no local que é mais agradável atualmente é aqui perto da fumarola de vapor quente é o ponto mais agradável atualmente da minha base meu Deus do céu, imagina será que tá ruim o negócio pros duplicantes? tá, eu preciso parar um pouco de fazer isso porque senão eu não consigo evoluir passar aqui, consigo passar aqui aqui, aqui é cloro também, já vi mais cloro ali vamos continuar descendo até aqui, beleza tá, por que que eu não posso continuar fazendo... opa nós estamos com um pouco de oxigênio aqui o que eu tenho de orgânico? eu tenho bastante alga, por 8 toneladas o que tem de bom aqui pra nós ovo de cutia? eu não tenho cutia nesse mapa, eu preciso de cutia só que elas vão morrer de frio então, não adianta muita coisa eu pegar agora mas talvez até lá eu já tenha é, acho que eu vou pegar os dois ovos sim talvez até esses ovos aqui eclodirem eu já tenha conseguido fazer alguma coisa deixa eu tentar secar esse chão pra ele não ficar molhando o pé tá, que deu? é, não deu como eu falei, as garrafas elas derretem com temperatura pra... pra... como é que se diz? pra... pra derreter, né? pra virar líquido, né? pra congelar elas não mudam de estado tá, no congelamento elas não mudam de estado então, vamos lá o Jefferson já pode pesquisar o Gabriel já pode escavar Absalito agora vamos subir com tudo com o Gabriel a Jana eu vou colocar ela já pra suprir já, melhorar o suprir dela e o Jaclemas também pra gente começar a pensar nos trajes, né? tava abaixando aqui a pressão de oxigênio e nem tava percebendo mas que eu encontrei aqui muito carvão muita alga não tá ruim, tá? tá bom não tem que reclamar não desse desafio tá bem tranquilo, viu? só preciso começar ali que eu ia fazer a água logo pra isso vou usar esse pedaço aqui que eu já comecei a limpar ó abrindo pra cá eu vou fazer um bacião aqui de água gelada de água na verdade, né? não água gelada e aí eu consigo trabalhar com quatro de altura aqui um quatro e aí cabe pelo menos a refinaria de metais eu vou trabalhar com esta altura aqui eu vou deixar só cair o material e aqui eu vou passar por aqui tudo isso vai fazer aqui com esta rocha ígnea pra fechar esse espaço aqui quatro acho que isso aqui cabe muita água, né? vamos deixar com cinco vai aí sobra um de espaço tá? mas eu não posso fazer isso ainda eu tô marcando aqui tem que escavar até aqui assim ah, eu não quero escavar essa água peraí vou fazer besteira tem tanta água nesse mapa que vou falar pra vocês eu tô com vontade de escavar isso aqui sim mas por enquanto é melhor não o Gabriel já deve ter descido não vou cancelar isso aqui que ele precisa subir, tá? abaixo eu não tenho mais curiosidade não de saber o que tem o Jefferson tá dormindo aí? por que, Jefferson? tem cama pra você, mano vamos lá Gabriel vou dar um caminho pra você aqui, meu aqui é um bioma de céu de floresta eu posso abrir aqui já pra esperar aqui já era previsto vamos pôr prioridade 9 vamos pôr aqui pra ele pra ele avation vai que vai ele consegue pular aqui, né? consegue, consegue como ele vai? como é que tá a pesquisa? nossa, ainda falta bastante acabou minha água claro é, mas como eu falei eu vou ter que dar uma paradinha nisso aqui senão eu não consigo evoluir o que eu quero fazer tá? eu preciso fazer uma piscina aqui pra começar a esquentar a água começar a definir um local aqui onde eu vou fazer minha base, né? provavelmente vai ser aqui onde eu comecei aqui a fazer o bloco adiabático provavelmente vai ser aqui vai meu filho vai, vai não para não isso aqui é dióxido de carbono vai derreter tudo pra até me preparar pro futuro certo? o problema aqui é que o próprio geyser vai vai se entupir aqui, né? aqui não adianta eu secar porque a água salgada pra mim não vai fazer diferença apesar que eu acho que eu consigo não, não consigo tá soltando quanto? falta 7 quilos peraí que eu consigo pegar essa água ainda quente, hein? senão eu vou perder essa água ah, já ficou líquido demais já era perdi a perdi o perdi o time era pra ter secado ainda quando tava no comecinho que droga abriu um pouco mais pra cá abriu um pouco mais pra cá tenho água ainda pra fazer banheiros decentes então a gente vai trabalhar só antes, beleza? deixa eu tirar isso aqui vou entrar aqui vou escavar essa parte aqui junto todo esse material gelado que tá parado aqui e aqui eu começo o plano maligno descongelar a água e aqui fazendo isso aqui lembrando que eu tô abrindo mais comida mas é só só porque eu quero não precisa da comida nossa ele tá bem com o pé bem em cima do tem que trocar isso aqui se não eles ficam pisando toda hora no oxicarbono não é legal atrapalha muito muito olha o stress já 45% é encharcado o tempo todo opa isso aqui acho que não poderia ter acontecido não porque o local onde a água sai é aqui ah é porque aqui ficou água salgada faz sentido faz sentido lembra daquela mecânica do jogo que se não tiver local disponível pra sair ele sai num bloco que seja vácuo ou que seja o mesmo o mesmo elemento no caso aqui água salgada se ficar vácuo aqui dá bom mas não vai ficar vai congelar tudo ah esse ó isso é bom isso é muito bom agora a gente tá só no aguardo do do Gabriel a vação super dura demorar um pouquinho ainda eu falei ciclo 13 ele pegou no ciclo 18 mesmo foi né olha pra cada um vamos priorizar essa construção aqui eles param de ficar encharcando o pé toda hora pelo menos ali dentro da base é eu vou conseguir melhorar é que assim isso aqui foi imprescindível pra eu poder fazer a pesquisa do mas eu preciso nossa líquido demais não acredito nossa chegou a ficar 150kg aqui de água 140 né na verdade que ele não seca acima de 140 perdi completamente o time aqui filha da mãe agora eu vou ter que esperar congelar só quando essa água aqui congelar eu vou poder ou então quando eu puder escavar o abissalito todo mundo tá vindo comer aqui porque aqui tá mais fresquinho a Jana veio comer em cima de uma fumarola de vapor quente pra você ver a situação dos duplicantes nessa base eu tô torrando carvão né sem dó não vale a pena eu ir atrás da da bateria inteligente agora porque eu vou gastar muita água pra fazer isso ó tá vendo tô quase pegando aqui o aquecedor aquático quase lá calma que vai dar tudo certo só preciso escavar esse pedaço aqui não alcançam aqui aí troca o chão aí porque tá dando muito trabalho esse chão Gabriel só a pegada não é aí mano enquanto aqui ficar vácuo ou água ou água tá bom vai dar bom isso aqui pra mim a almora congelada não dá pra fazer muita coisa mas ok lembrando que eu sempre posso fazer as placas de condução térmica de gelo assim que eu tiver dado mas eu já tenho gelo ventilador e o aquecedor poderia tentar improvisar alguma coisa aqui será que vale a pena acho que não acho que como eu achei essa fumarola aqui acho que não vale a pena não dá pra ir até o aquecedor aquático de boa salmoura uma bolha que vira comida escalação e agricultura não tem muito o que fazer com agricultura nesse mapa por enquanto for medicamento uma bolha ela vai morrer de frio então a gente já faz as honras ia morrer de qualquer jeito e a parede aqui nessa reta vou precisar tirar esse material aqui de cima tá vou ter que deixar aí não vai ter jeito tem tanto gelo aqui também né mano tem um bloco aqui de 125 quilos gelo sacanagem sacanagem eu tenho muito carvão então vou torrar mesmo tá não é à toa não ae meu filho trabalhar bate embora prioridade 9 nessa aqui porque aí ele consegue escavar onde ele tem que escavar ali aqui eu tenho que escavar também para descer o material ele tá fazendo o serviço dele abri essas portas interessante eu ter um banheiro já para aumentar ainda mais a moral né trocar isso aqui por um e este aqui não só preciso de um só uma pia só para fazer o bônus depois escavar aqui e terminar de construir essa parte vou aumentar a prioridade aqui e aqui também né porque de qualquer maneira eu vou ter que já construir isso aqui poder começar a isolar essa parte eita 342 quilos a água que tá fazendo aqui ela tá derretendo a outra água que tava antes né então se eu der sorte eu consigo secar isso aqui na hora que derrete o gelo que vai ficar aqui ó isso aqui vai virar gelo só não posso deixar virar bloco de gelo e também se eu demorar demais vai chegar uma hora que essa fumarola não vai mais conseguir derreter o que tá aqui muito carvão carvão não vai ser problema água também não mas por enquanto é né mas logo mais não vai ser problema a água aí pronto já parou de encharcar o pé agora eu vou ter um banheiro aqui também vai ajudar na moral vou desabilitar isso aqui pra eles não trazer água pra cá quando tiver eu tô esperando isso aqui virar não vai dar tempo droga esse era meu medo ficar nesse ciclo agora de que a fumarola não deixa mais isso aqui congelar aí ó tô perdendo água agora é da mãe isso aqui é interessante e pra eu poder mexer com isso eu preciso isto mas antes disso aqui o mais importante é esses dois aqui né o aquecedor aquático e o resfriador aquático são importantíssimos pra mim atualmente esse aqui agora é imprescindível né primeiro é o é o bloco de abate pra eu poder isolar o local onde eu vou começar o aquecimento e esse aqui pra começar a derreter a água o aquecedor aquático só que eu acabei de perder a minha fonte de líquido enquanto agora o Gabriel não puder escavar a obsidiana eu tô meio que de mãos atadas bom é isso aí mas tá bom foi de tudo ruim não a gente se vê no próximo episódio aqui agora eu vou fechar né essa área aqui e aqui dentro a gente vai começar a trabalhar agora o gelo tá no próximo episódio comida tá ok o estresse subiu um pouquinho mas já já baixa valeu falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo não esquece de deixar